Um programa de mestrado interdisciplinar prepara os alunos para averiguar um problema com várias áreas do conhecimento, até uma forma de pensar com várias ciências atuando. Então, tanto no âmbito da sociologia, da antropologia, como em ciências mais duras, entre aspas, que seria biologia, física, química, matemática. Então, ver um problema de várias formas. Eu espero que o mestrado interdisciplinar em ciências do ambiente, ele me permita ter uma visão mais complexa, mais completa dos problemas ambientais. Não só de ambientais, como dos urbanos, e envolvendo, acima de tudo, a complexidade humana, que é responsável pela maioria dos problemas que a gente tem hoje. A vontade de você fazer o mestrado em ciências do ambiente é você agregar várias disciplinas, vários conceitos e culturas numa só temática. Agregar a gestão ambiental, a antropologia, a geografia, é a abertura que os centros do ambiente conseguem correlacionar e conseguem linkar, sem grandes dificuldades, estabelecer um vínculo maior. É interessante você ver como cada área, áreas que a princípio a gente entende que não discutem muita questão ambiental, como a antropologia, enfim, outras áreas que não são tão ligadas à questão do meio ambiente, também discutem, pensam e trabalham nessa questão do meio ambiente. O tema da interdisciplinaridade se adequa muito para trabalhar com o meio ambiente, porque justamente o meio ambiente é um espaço de convergência de áreas de conhecimento. Então, a palavra interdisciplinaridade, ela não é simplesmente a junção, mas é o diálogo de áreas de conhecimento, o diálogo de saberes. E nesse sentido, a temática ambiental, ela se torna muito propícia, porque você está lidando com temas que são mais próximos às ciências da Terra, às ciências naturais, às ciências biológicas, e também esse diálogo com as ciências sociais, com as ciências humanas. Por exemplo, se a gente trabalha o tema da água, nós teremos elementos das ciências biológicas e elementos das ciências sociais e das ciências naturais. A relação do ser humano com a natureza nos motiva cada vez mais a abordar a problemática e os temas do meio ambiente a partir de uma visão interdisciplinar. Olha, a principal mudança da interdisciplinaridade na minha vida foi em relação à formação na parte de sociologia e antropologia. A ruptura mesmo com o paradigma tecnicista do curso de graduação que eu fui formada, que é odontologia, e uma visão mais global, complexa, da educação. De forma prática, o estudo de disciplinas diferentes e ao mesmo tempo interligadas, como sociologia, antropologia, biologia, o desenvolvimento da pesquisa, isso mudou mesmo a minha carreira como profissional e como docente. A partir desse mestrado eu consegui ter uma visão diferenciada como graduada, então agora já pós-graduada, e uma visão mais complexa da educação. Com isso eu pude participar ou concorrer a vagas de doutorado, no qual eu também terminei recentemente, com uma visão multidisciplinar, não só voltada para a minha graduação, minha formação técnica. Bom, o fato de você ter uma abordagem interdisciplinar, ela amplia a sua capacidade de diálogo com outras áreas. Então isso permite você interagir com os profissionais, entender de certa forma aquilo que ele quer te passar, e ampliar a sua capacidade de abordagem também. E no caso do trabalho, o fato de eu trabalhar no aeroporto, de você ter um ambiente ali complexo, com entradas e saídas, enfim, de energias e de resíduos, enfim, você precisa de ter uma ampliação expressiva da sua capacidade de entendimento e de compreensão dos fatos. Então, a interdisciplinaridade nesse contexto, no contexto aeroportuário, ela corre o tempo inteiro. E o fato de eu ter essa formação, ela me ajuda a entender, né, e buscar formas de melhor tratar os assuntos dentro do contexto da área de segurança, dentro da área de operações, dentro da área de engenharia. Então, o ganho que eu vejo, assim, no sentido de ter uma formação interdisciplinar é você poder dialogar e ampliar essa capacidade de diálogo, na verdade, com outras áreas.